O que eu sempre digo pra você, viu rapaz? O que? Cavalo não desce escada, viu rapaz? Cavalo não desce escada, nem tatu, também não desce, só rolando. Beleza gente, tudo certo? Tá começando aí, mais ou 15 minutos diretamente aqui do Maite, tá? Você pode ver com a minha voz que eu estou completamente gripado. Mamãe, joga a meia pra mim, mamãe. Obrigado, mamãe, joga a meia. Eu estou gripado, Cavalo. Estou preocupado, estou preocupado com a minha gripe. Será que eu estou doente? Ah, que doze louco, rapaz. Sério. Tem que tomar cuidado com essa gripe que está pegando a galera aí, rapaz. Bom, vamos começar o programa de hoje lendo o e-mail do Paulo Alberto Brito. Olá, Marcelo, meu nome é Paulo. Moro na Zona Norte de São Paulo. Primeiramente, para benizar vocês, queria que vocês falassem sobre um assunto diferente que é azaração. Bom, não vou falar mais sobre o Botafogo, não, porque já está demais. Não vou falar de Botafogo, mas não. Vamos a outro e-mail aqui. Ah, o e-mail da Jamile Almeida. Marcelo, oi. Oi. Quiabo, oi. E aí, beleza, gatinha? O Botafogo não será campeão da Libertadores em 2012. Quer apostar? Ô, Jamile, eu vi, querida. Tá ali, ó. Mostra o pôster lá. Tá ali. Tanto vai, que inclusive eu trouxe também outra coisa aqui, que é a tabela do Brasileiro desse ano. Eu trouxe do futuro. Quem que você acha que vai ser o campeão do Brasileiro esse ano? Ah, vai ser o Flusão, é lógico, rapaz. Errou. Tá aqui, ó. Tabela do Brasileiro tá aqui pra você ver. Tá aí o São Paulo, novamente, é campeão. Um ponto à frente do Corinthians. E cai, olha aqui a zona do rebaixamento. Ô, uma pena pra Vair, Santo André, Náutico, Barueri, que juntaram. É uma pena. Então tá, tá aqui a tabela. Não adianta nem discutir com ela. É isso. Fui no futuro mesmo, e daí? E não consigo botar uma meia. Você vê que coisa incrível. Outro e-mail da Nathani Negri, de Ângulo, Paraná. Ângulo, no Paraná. É, Adine, a pedido do Quiago, no programa do dia 3 do 4, que disse a seguinte frase. Por que que todo mundo sempre pede uma música pra gente? Por que que eles não pedem um filme, um livro, qualquer coisa? Então eu tô aqui pra pedir pra vocês que façam um poema recitado ao som de violão. Uma coisa muito linda pra minha querida Maritaca, que inclusive assiste comigo o programa. Por favor, então a Nathani quer que faça um poema pra Maritaca dela, que é a música de poesia, por favor. Essa Maritaca todo dia me faz sorrir. É a Maritaca da Nathani. Essa Maritaca toda manhã não para de cantar. É a Maritaca de Ângulo, lá no Paraná. Ah, quando ela voa pelos ares, a saudade me ataca. Só porque na minha varanda não há mais Maritaca. Ah, minha Maritaca, querida. Ah, minha Maritaca, você é meu epílogo, você é meu preâmbulo. Morro de saudade de ti. Te espero de volta. Aqui em Ângulo. Ah, bonito, é isso aí. É a poesia sobre a Maritaca. Rapaz, eu fiquei até excitado agora, viu? Ficou excitado com a Maritaca? Mas que palavras bonitas que você utiliza. Imagina essa labica bunda sua. Enfim, agora é... O negócio é assim, lembrei aquelas frases de caminhão, sabe? Dirigido por mim, guiado por Deus. Sabe? Ah, rapaz, essa é boa, hein? A sua inveja, o tamanho da sua inveja é a velocidade do meu sucesso. Figura na mão do Steve e vai. Ah, realmente fantástico. Frase de banheiro, tem poesia de banheiro, né? É, me liga, né? Essa aí não vale nem a pena falar. Agora, poeta é um ser engraçado, né, que você é um poeta, inclusive. Ah, rapaz, a gente é tudo nessa vida aí, é só a galera mandar a gente fazer o que a gente tá fazendo aí. Tá fazendo aí. É só explicar pra vocês, tem uma coisa interessante na poesia que eu gosto, é rima rica, rima pobre, rima rara. O monte de rica. A rima rica são duas palavras que não são da mesma classe gramatical, ou seja, um verbo com substantivo, tipo, falar com lugar, não é? E a rima pobre é uma rima que pega três ônibus pra chegar até... não, mentira. A rima pobre é uma rima de olhar com amar, verbos da primeira conjugação, ver com ser, não é? Amor e dor. Agora, vamos fazer uma conversa rimada aqui, que é um pedido do nosso querido Admar Branco, que mandou 312 e-mails pra gente. Ele faz o manifesto da rima aproximada, ou seja, ele é a favor de rimar, por exemplo, sei lá, vamos ver, Max com Mesh, que não é exatamente uma rima certinha, mas uma rima aproximada. Então, Kiabo, vamos fazer uma conversa rimada aqui. Vamos aí, rapaz, manda bala. Meu amigo, Kiabo, o que me dizes desse óculos azul? Te digo que esse óculos azul é tudo de blue, e essa camisa verde aí? Essa camisa verde mata a minha sede. E, Kiabo, o que você acha desse mapa? Eu acho que isso aí é pior do que a sua mapa, viu, rapaz? Paga. Entretanto, e aí, qual foi que tá pegando? O que tá pegando é que na lambreta tu estás montando. E, Kiabo, o que me dizes da sua poltrona? Eu te digo que é melhor do que sentar numa sanfona. É, realmente, é bem melhor do que sentar numa sanfona. Ah, legal isso. Legal isso. Agora você que tá nos assistindo aí, recite um trecho de um poema que você gosta, ok? Poesia favorita? De tudo ao meu amor, serei atento. Roses are red, violets are blue. Sugar is sweet, so are you. Antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, se encante mais meu pensamento. É do Vinícius de Moraes. Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor e de espalhar meu canto. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Devemos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Se essa rua, se essa rua fosse minha. Eu queria amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ou se você parar pra pensar na verdade na onda. É preciso amar. Poema, realmente, eu não me lembro. Mas uma coisa que realmente me faz lembrar um poema é a minha mulher, né? E essa mulher é maravilhosa. Não tem poema. O poema é ela. Ela é a felicidade da minha vida, sem dúvida. É preciso amar. É, rapaz, esse cara aí deve estar com culpa no cartório, hein, rapaz? Pode ficar mandando um elogio desse pra mulher? É, talvez esteja mesmo. Você tem razão. Você é safado. E para terminar o bloco, eu, claro, vou fazer aqui, vou citar, vou abrir aspas para citar um trecho de uma poesia maravilhosa de Pedro Bial, um dos maiores poetas desse Brasil. Ele diz o seguinte, abre aspas, durante um discurso de eliminação, abre aspas. A suma-uma é uma árvore extraordinária. Chega a quase 70 metros de altura. Ela cresce tanto para alcançar a luz do sol e ficar reinando lá de cima sobre a floresta tropical. Já o solo onde a suma-uma nasce tem tanta água, é tão úmido, que as raízes são rasinhas. Elas se espalham. No escuro da selva amazônica, à sombra das suma-umas, crescem as plantas que se adaptam à sombra. Quando morre uma suma-uma, quando tomba a grande árvore, as plantinhas de sombra morrem com a luz do sol que banha a novíssima clareira da floresta. A eliminada é você, Milena. Fecha aspas. Fecha aspas.